Música Olá, estamos no ar. Para que você saiba mais sobre a nossa universidade. E como é segunda-feira a seleção dos alunos para o novo campus da PSM em Cachoeira do Sul. Saiba como funciona o processo da entrevista com o diretor do campus da Cachoeira e com o presidente da Copepes. O dia do desafio colocou a comunidade santamarense para se movimentar nesta quarta-feira. Veja como foi que o evento aconteceu e foi ontem lá na Praça Aldanha Marinho. Na notícia da hora, confira como foi a participação dos estudantes de Frederico Vestifal no Interconsul 2014. Conheça ainda um robô desenvolvido aqui na universidade que ajuda as crianças que estão em tratamento ao câncer no USM. É agora no Jornal da UFSM. Ontem aconteceu o dia do desafio em 22 países. Aqui em Santa Marinha, as atividades começaram já na madrugada, com a volta ciclística e a rústica. Na Praça Aldanha Marinho, a programação foi bem agitada durante todo o dia. Pula-pula, alongamento, musculação, dança. O desafio é mexer o corpo. Este ano, 22 países se envolveram com o dia do desafio. Em Santa Maria, o posto de concentração foi na Praça Aldanha Marinho. Entre as atividades tinha esteira, bicicleta, exercício orientado e jogos para crianças. Não havia desculpa para ficar parado. É essa aposentada que o diga. Cansei, foi bem puxado. Mas valeu a pena? Valeu. É importante participar. Gostei. Para verificar se estava tudo perfeito com a saúde antes de se exercitar, esse grupo de enfermeiros mediu a pressão arterial de quem passava pelo local. Vamos ver como é que está a pressãozinho, o coração. É? Aham. E tu não vai fazer nenhum exercício hoje? Olha, vamos ver. De repente. Mesmo com o frio, é preciso ter fôlego para mexer o corpo. A meta é fazer com que as pessoas desenvolvam alguma atividade física no momento do dia. E para estimular isso, este ano, Santa Maria compete com a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Mais de 100 pessoas, entre estudantes de educação física e profissionais do SESC, se envolveram com a organização do evento. O objetivo é promover a atividade física e imobilizar a população para que saia da inatividade, que façamos o exercício físico e crie-se o hábito desse exercício físico. No ano passado, 44% dos santamarienses participaram do dia do desafio. Para aumentar esse número, este atleta correu na esteira sem parar desde as 9 horas da manhã. A minha meta era passar dos 60 km, porque o ano passado eu fiz 60, né? Então o meu objetivo era passar. Mas como eu até falei, eu quero ver o meu corpo, né? A mente quer, mas vamos ver o corpo lá adiante. Além das atividades, na praça, o dia movimentou escolas, academias e lojas da cidade. Por alguns minutos, o trabalho era interrompido pelo exercício físico. Maravilhoso. Relaxo bastante. Muito bom. Acho importante. Muito importante. A gente que fica, às vezes, só do trabalho para casa, é importante. Nem que seja uns minutinhos. Na sua 18ª edição, o Dia do Desafio foi promovido pelo SESC em parceria com a Prefeitura Municipal. Muito bem. O Dia do Desafio deixa um convite para a gente se movimentar e praticar atividades físicas. Afinal, temos que nos mexer para espantar esse frio, não é mesmo? Amanhã à noite, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresenta o seu segundo concerto da temporada, temporada oficial, né? O espetáculo do Teatro 13 de maio começa às 8h30. Porém, o quarteto de metais da orquestra estará fazendo uma prévia no hall do teatro antes do começo do concerto para dar as boas-vindas. A orquestra será regida pelo maestro Marco Antônio Delmeida Pena e terá a professora Angela Maria Ferrari como solista convidada no violoncelo. A orquestra tocará obras de Helgar Vivaldi e Mozart. O ingresso custa R$ 12,00 para estudantes e idosos, R$ 18,00 para sócios de teatro e R$ 24,00 para o público geral. A entrada é franca para sócios da orquestra. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro 13 de maio. E ontem nós mostramos aqui no jornal uma reportagem sobre o Intercom, Encontro dos Estudantes de Comunicação Social da Região Sul. A produção foi do Salão da Comunicação da UFSM de Frederico Vestifale, o Notícias da Hora. E hoje vamos ver as premiações que a Universidade Federal de Santa Maria recebeu no Expocom, que aconteceu durante o encontro. O evento aconteceu em cidade de Palhoça, em Santa Catarina, entre os dias 8 e 10 de maio. Quatro trabalhos acadêmicos da nossa universidade, dos dez apresentados na área de Relações Públicas, foram premiados. Durante os dias de congresso, muitos trabalhos foram apresentados na Unisul, em Palhoça. A Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico Vestifale, também foi representada por seus acadêmicos. A Agência Experimental de Notícias da Hora, que concorreu na categoria Agência Júnior de Jornalismo, teve como representante a acadêmica Mayra Raquel Dill. A gente tem uma equipe muito unida para trabalhar sempre juntos, e eu acho legal que todo ano vá mudando quem que apresenta a gente, para não ficar sempre uma pessoa só, e para todo mundo ter essa oportunidade e ter essa experiência. A aluna Tonie Maria destaca a importância da troca de informações em eventos como este. Foi muito bom, é uma troca de experiência incrível, assim, além da apresentação, que tu vem e traz o teu trabalho ali, todo mundo trocando ideia contigo depois da apresentação, então é muito bom, muito satisfatório. O curso de Relações Públicas trouxe quatro prêmios para Frederico Vestifale. Os estudantes ganharam nas categorias Pesquisa em Relações Públicas, Planejamento Estratégico, Projeto de Acessoria de Comunicação Empresarial e Produto de Comunicação Institucional Digital. Eu apresentei dois trabalhos, agora, o Nitercom Júnior, que é referente ao meu TCC, e apresentei o do Hashtag Colabore, que foi um projeto que nós desenvolvemos na disciplina de Projeto Experimental Multimídia, com o professor Marcelo. Apresentar hoje aqui no Nitercom e ganhar o prêmio foi uma conquista imensa. Eu já tinha participado do evento em Chapecó, como ouvinte, só não tinha apresentado nenhum trabalho, então já conheci os moldes do evento, mas nunca pensei que eu fosse publicar e ganhar algo no Expocom. A premiada Tuani Nicola conta que o Nitercom serve também para avaliarmos o nível de ensino da instituição, uma vez que os frutos plantados na universidade são colhidos neste tipo de evento. Uma avaliação e um reconhecimento, tanto para nós, como estudantes, tanto para os professores que foram orientadores, e para a universidade, porque é o nome da universidade que está aí, que está sendo divulgado e que a gente está trazendo com a gente, com os nossos prêmios. Está certo, vamos agora para o rápido intervalo e no próximo bloco. Fique por dentro a seleção dos alunos do novo campus do UFSM em Cachoeira do Sul. Olá, estamos de volta com o Jornal do UFSM. Olha, a gente, há uns 20 anos em Cachoeira do Sul, anseia por uma unidade da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no município. E finalmente esse sonho começa a ser uma realidade. E para conversar sobre a implantação desse campus lá em Cachoeira do Sul, estão aqui comigo dois professores, né? O José Mário D'Oleys Soares e Edgar César Durante, com o que a gente vai conversar agora exatamente sobre Cachoeira do Sul. Mas, professores, obrigado por terem vindo. Eu vou começar já com o José Mário, que afinal de contas já é cachoeirense, já está lotado lá, né? Como é que está a implantação desse campus da universidade, né? Dentro das expectativas, o que pode se esperar a respeito desse campus? Obrigado por terem vindo. Perfeito. O que o que o pessoal pode esperar atualmente desse campus? Até uma sede, alguma coisa lá? Isto. Para a implantação do campus nesse curto espaço de tempo, que é natural que não se consiga construir obras em menos de seis meses, nós, em convênio, em acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, nós estamos com a sede provisória, onde vamos começar as aulas, junto ao Colégio Totem, na rua Presidente Vargas, de 1958, onde lá já temos salas, as acomodações necessárias para dar início às aulas agora em agosto. Olha os cursos e a expectativa de alunos. Nós vamos começar o campus Cachoeira do Sul, que vai ser um grande centro de tecnologia, em que, ao longo do tempo, teremos diversos cursos, e, nesta primeira fase, já pactuada e aprovada, e com recursos do MEC, nós estamos iniciando agora em agosto com cinco cursos, sendo eles Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e um novo curso, que é Engenharia Transporte e Logística. O senhor Degar Durante, né? Obviamente, é que essa preocupação também, o Jair, entrando em agosto, como é que está a questão da seleção dos alunos? Como é que vai ser isso aí? Bom dia, Jair. Bom dia, professor José. Bom dia a todos. De fato, tudo começou com um edital, o MEC, um termo de adesão, onde uma equipe da Propan fez o cadastramento desses cursos citados pelo professor José Mário, e que, então, agora, nessa etapa, nós estamos bastante preocupados com o período de inscrições, pois está em cima. Semana que vem, a partir de segunda-feira, isso é um alerta que nós estamos passando para a comunidade em geral, que o período de inscrições é bastante curto, inicia segunda, dia 2, e dia 4, até as 23h59, minutos, está encerrando o período de inscrições. Portanto, nós estamos alertando a comunidade em si que tem interesse em participar desse processo no campus de Cachoeira do Sul, ele, então, fique atento para esse período de inscrições. Como é que é feita essa inscrição? A inscrição é feita diretamente no site do SISU. O site SISU é sismec.gov.br. sismec.gov.br. O estudante interessado em participar desse processo, ele vai fazer a sua inscrição diretamente nesse site. As provas serão, já, então, via SISU? As provas do campus de Cachoeira, para o segundo semestre, já, de 2014, as aulas iniciando em agosto, vão ser feitas, todas elas, via SISU. Quando vão ser as provas mesmo? Vai ser no período... Não, as provas já aconteceram. Para que tu possa, então, se inscrever nesse processo, o estudante deve ter feito o Enem 2013. Então, o aproveitamento, o desempenho do estudante no Enem 2013, é que vai ser utilizado para selecionar e classificar os estudantes para as vagas disponíveis. E essas vagas, essas informações, tudo isso, a universidade, através da Copervis, foi criado um site, que é SISU UFSM, que pode também ser acessado pelo estudante, que é copervis.ufsm.br barra SISU. Então, www.copervis.ufsm.br barra SISU. Ou, então, entrar no site da própria UFSM.br e lá ele vai encontrar um ícone, ingresso, e tem um link SISU, ele chega direto nisso aí. O que ele vai encontrar? Vai encontrar todas as informações, desde o edital, número 18, de agora, de maio, dia 26 de maio de 2014, que foi publicado no Diário Oficial, no qual nós estamos trabalhando também no edital da universidade, para fazer o confeccional edital da universidade. E todas as orientações gerais que saíram nesse lugar, de forma bem didática, bem elaborado pela colaboração da Márcia, do Juarez, da turma da Propagni. E o site foi desenvolvido dentro da Copervis, para também a equipe da Copervis. Então, o negócio é se apressar, né? De dois a quatro, pode fazer a inscrição. E o professor Zé Mário, bom, se inscreveram, tudo bem. Tranquilizar o pessoal, como é que está a questão dos recursos humanos, a estrutura para receber esses alunos, e começar esses cursos. Bom, obviamente, porque são os cursos que estão sendo lançados. Então, como é que está a possibilidade de manter o padrão da qualidade que a universidade sempre pecou por isso? Correto. Nós já estamos, como já tínhamos mencionado, com a sede provisória já segurada. São cerca de 17 salas iniciais e a cada semestre vão se ampliando o número de salas para ir recebendo as novas turmas. Estamos com concursos em andamento e já selecionando na etapa final de seleção de professores e funcionários especializados nas diferentes áreas do conhecimento, tanto técnicas administrativas como na área de professores, para atender esses cursos em Cachoeira do Sul. E recordando que esses são quatro cursos de engenharia com 40 vagas cada um dos cursos e o curso de arquitetura, 30 vagas semestrais, ou seja, com entrada duas vezes por ano, de 40 vagas cada uma das engenharias e 30 vagas para arquitetura. O pessoal também queria mais cursos, né, Cachoeira? Essa é a possibilidade? Correto. Bom, esta primeira fase vamos consolidar o início do Campos Cachoeira do Sul com cinco cursos. Numa segunda fase já, que consta no projeto original, nós vamos criar mais cinco cursos, cujos cursos ainda serão definidos. Há uma proposta inicial de algum outro tipo de curso, como engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia de minas, mas ainda não estão consolidados os próximos cursos, mas em três anos já devemos partir para novos cursos em Cachoeira, além dos já iniciados agora. Só lembrando que os outros campos também instalados pela universidade, começaram com o número de X de cursos, hoje está X ao quadrado, né? Exato. Professor, e a futura sede, como é que está essa licitação, a questão do licenciamento, que a gente sabe que isso aí é uma exigência muito grande, né? A gente sabe que já tivemos o caso de algumas localidades que os prédios tiveram que ser demolidos porque foi feito, sim, num ambiente que não é muito propício. Essa é a preocupação, né? Para evitar que esses problemas ocorram, né? Bom, lembra-se. O campus definitivo já tem uma área de 84 hectares que foi doada à universidade. Já estamos com as equipes da Proreitoria da Infraestrutura fazendo todo o planejamento, estudo de projetos, orçamentos, para nós fazermos as licitações e ainda este ano começarmos a construir de quatro a cinco prédios já no campus definitivo. Naturalmente, a parte ambiental é uma questão importante, o licenciamento, a definição da área, as regiões permanentes, de proteção, mas isso já está perfeitamente, já mantivemos contato, já estivemos conversando com a FEPAM e os nossos técnicos já estão levando em conta todos os seus cuidados e os prazos para o licenciamento ambiental do campus. Quando você falou nisso, que o professor Zé Amaro já é cachoeirense, porque está lá lotado, ele também é diretor daquele centro. Professor, obviamente, que o senhor vai ser também o ELO, entre a universidade e a comunidade. E o nosso programa também é assistido pelo YouTube, o pessoal de Cachoeira do Sul vai ter esse acesso a esse programa. E os pais devem se preocupar também na questão regional, muitas vezes vão levar o seu filho para estudar em Cachoeira do Sul e tem que ter uma certa infraestrutura. Santa Maria tem. Como é que está a possibilidade de infraestrutura de atender os estudantes através da política estudantil? Cachoeira do Sul, o campus Cachoeira do Sul é um campus, é uma extensão, é um braço da UFSM que vai permitir e fortalecer a atuação já forte e marcante da Universidade Federal de Santa Maria na região. Inicialmente, nós já juntos, em convênio com a Prefeitura Municipal do Cachoeira do Sul, já estamos providenciando uma casa de estudantes provisória, já teremos alojamento para estudantes agora em agosto e também refeitório e faremos a licitação da alimentação e teremos refeitório para os mesmos moldes aqui dos restaurantes universitários aqui do campus e dos outros, como o CESNORS. Lá teremos toda essa estrutura e infraestrutura que a UFSM oferece para os seus demais alunos, inclusive bolsas, todas essas modalidades de assistência estudantil. Essa casa de estudantes vai dar para quantas pessoas? Nós estamos, é uma incógnita que nós estamos iniciando, quantos vulneráveis sócios econômicos teremos? Então, nós estamos estimando, junto com a Prefeitura, de 30 a 40 vagas iniciais, mas já uma das primeiras obras do campus definitivo já vai contemplar módulos de casa estudante, RU, pré-administrativo, sala de aula laboratória, já com início de obras este ano para que essa sede provisória seja o mais breve possível e a gente possa fazer a transferência e um atendimento melhor e mais amplo para toda a comunidade dos alunos. A gente acompanhou os outros locais da Universidade Estadual e os seus campos, a melhoria que houve em toda a estrutura e também a importância que deu na economia do município para essa instalação. Mas eu não posso me negar um fato, eu sou jornalista, obviamente estou aqui com o professor Degar Durante e essa polêmica a respeito da Universidade da Universidade Estibular. A curiosidade que fica na professora, a Copervis, como é que ficaria? Daqui a dois anos termina as provas seriadas, o futuro da Copervis como é que fica? Muda de nome, as funções da Copervis, que a gente já tem já um plano, alguma coisa, já pensou nisso, professor? A Copervis é um setor executivo ligado à Prograde. A Universidade já começou a pensar através da Proplan em reestruturar. Então, o caminho é a administração que vai dar para a Copervis e ver qual a utilização. E baseado nisso é que vai ser decidido quem fica, quem não fica, enfim, eu acho que isso é uma questão de tempo para que as coisas aconteçam. A Copervis, por ser um setor executivo, está executando aquilo que está determinado. Estamos trabalhando nesse sentido, tanto é a nossa presença aqui, colocando essa coisa. Estivemos ontem em Cachoeira, ou seja, enquanto servidor nós estamos trabalhando. Mas convém, Gerardá, ressaltarmos um aspecto muito importante, que é que a gente tem acompanhado os outros sistemas, os outros processos, que a distribuição de cotas, ela tem que ser muito bem pensada pelo estudante no momento que ele for fazer a sua inscrição, para não gerar complicações depois, que não garante a ele uma classificação sem a confirmação posterior. Então, ele tem que muito bem escolher a sua opção de cota para que depois ele possa comprovar através da documentação. Outro aspecto importante de ressaltar, Gerardá, é que dia 6 vem a primeira chamada. Então, é tudo muito rápido. 2 a 4 as inscrições, dia 6 a primeira chamada. De 9 a 13 já tem que confirmar, toda a documentação tem que estar na universidade para que seja avaliado. Até o dia 18 a universidade tem prazo para enviar a relação dos classificados para que logo em seguida, dia 27, já saia a segunda chamada. Então, o que nós queremos destacar com isso? A importância das pessoas acessarem o site SISU FSM e lá tem todas as orientações necessárias para esclarecimento, para cuidar o cronograma, tem que cuidar muito o cronograma, as datas, a documentação, vai ter um edital do DERCA, vai ter anexado a isso, vai estar também um documento feito pela Comissão Socio-Econômica da Universidade. Enfim, tudo o que o estudante necessita para fazer a sua inscrição, fazer a sua confirmação e, posteriormente, a sua matrícula, vai estar muito bem claro no site da Universidade. Portanto, o que precisa? Ler. É isso que a gente busca reforçar para que não dê transtorno posterior e a gente consiga, então, realizar esse processo a contempo e preencher as vagas de Cachoeira. Muito bem lembrado. Bom, professores, ótimo. Deixe-me dar sucesso para vocês, porque todos os projetos da Universidade querem sucesso, obviamente, e o de Cachoeira também terá sucesso e, principalmente, atendendo essa reivindicação, assim, ao seio da comunidade e que vem em prol de todo o país. Essa que é a verdade. Obrigado por estar vivendo, sucesso, conto com a gente. Obrigado a todos. Segunda-feira, parece que tem uma entrevista coletiva lá em Cachoeira, não é, professor? Correto. Segunda-feira, em Cachoeira, vamos reforçar esse período muito importante e muito curto e muito rápido das inscrições ao SISU, que é de 2 a 4, a semana que vem, portanto, e que é importante desalientar também que, durante esse período de 2 a 4, o aluno, o candidato, pode sistematicamente ir acessando o site e, se ele quiser, ele pode ir mudando de instituição, mudando de curso, mudando sua opção conforme ele vai se enquadrando, ficando fora ou dentro das listagens provisórias que vão sair dentro desse período de 2 a 4. Depois de 4, o que é mais? Aí, escolheu, escolheu, vai estudar lá. Ok, obrigado por terem vindo, agradeço a vocês. Bom, fizemos o intervalo, daqui a pouco voltamos com o jornal do UFSM. É isso aí, estamos em volta, né? E um pequeno robô produzido em projeto acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria é responsável por trazer mais humanidade e alegria à nossa universidade. O projeto de aplicação clínica de um robô de telepresença iniciou no curso de engenharia de controle e automação como uma forma de atrair alunos dos primeiros semestres e diminuir a evasão do curso. O projeto era basicamente para visitação de feiras que a gente usava na Profitex, por exemplo. Depois, o professor escreveu outro projeto que era o projeto para usar o robô com criança com câncer, para ajudar nessa situação que a criança fica com a humanidade baixa e tal e não pode ter contato com outra pessoa, então usar o robô para ela poder sair do quarto, no caso. e esse projeto a gente começou mais ou menos um mês atrás e agora a gente está junto com o pessoal de terapia ocupacional, educação especial e desenho industrial para ajudar a gente nesse novo olhar do projeto. A ideia cresceu e hoje permanece em parceria com mais três cursos da universidade. Eu estou aqui no laboratório Pro Mais E que é onde funciona o projeto de aplicação clínica de um robô de telepresença, coordenado pelo professor Rodrigo que está aqui representado pelo próprio robô. Olá, professor. Eu gostaria que tu comentasse como começou esse projeto, como ele surgiu. Tudo bom, Laís? Esse projeto começou como um projeto para motivar os alunos de graduação, de início de curso. O curso de engenharia é um curso que tem muita evasão, no início é difícil, muitas matérias teóricas com cálculo. Então, nós tínhamos esse objetivo de criar um robô de telepresença no início sem uma aplicação definida. Um ano depois da nossa experiência com esse robô, a gente começou a ver que haviam várias aplicações interessantes aqui perto de nós. Então, fizemos essa aproximação com o pessoal da saúde e vimos essa perspectiva de usar esse robô agora com os pacientes do USMI. E qual é a importância dessa relação com os pacientes do USMI? Eu sei que vocês também já visitaram a turma do WIC. Como foi essa experiência? É uma perspectiva bem diferente, porque no início nós trabalhávamos apenas a tecnologia e agora temos um grupo interdisciplinar com saúde, com educação, pessoas de formação com perspectivas diferentes, pessoas que têm a visão mais do paciente, do humano ou do produto como um todo, com o pessoal do desenho industrial. Então, deu uma outra cara para o nosso projeto e nos motiva muito ver o resultado prático. O robô ainda não tem nome e você pode ajudar a escolher participando da campanha no facebook.com barra garra ufsm. E o robozinho que você acabou de ver na matéria esteve ontem pela manhã na turma do WIC e não é a primeira vez que os engenheiros levam o robô até a entidade assistencial. O objetivo da visita é a simples interação com as crianças que muitas vezes são privadas a fazer esse contato com os ambientes externos por causa do tratamento. O tratamento é bastante delicado a que elas são submetidas. A turma do WIC presta apoio às crianças que sofrem com câncer acolhendo também as famílias das mesmas. E para completar a festa que foi na manhã de quarta-feira a banda da 3ª Divisão do Exército fez uma apresentação especial. E hoje começa mais um dos principais nativistas de música do Estado o carijo da canção nativa de Palmeiras das Missões e você pode conferir a transmissão ao vivo do festival pela nossa rádio Universidade 800 AM. O Jornal da FSM fica por aqui assista-nos também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampos e você também pode enviar críticas sugestões ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só mandar e-mail para tvcampos 15 arroba de e-mail .com ou entrar em contato por telefone 3220 8624 Voltamos amanhã às 12h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho